Olá, boa noite. Boa noite a todos que vêm nos acompanhando nessa jornada e esses passos que estamos dando em busca de promover o conhecimento, o autoconhecimento e o desenvolvimento pessoal e profissional. São muitos os momentos que nós já tivemos, mas eu tenho que dizer a vocês, muitos passos ainda serão dados, afinal de contas a nossa jornada que começou lá no dia 8, ela vai seguir até o dia 21. E gente, tem muita coisa boa para acontecer, tal como hoje, que vamos conversar a respeito de gênero. Algo extremamente importante, algo extremamente atual, um momento em que estamos aí, vez por outra, discutindo homem, mulher, as relações. Mas uma coisa que eu não posso esquecer de forma nenhuma é de apontar que, apesar do nosso objetivo ser, de fato, fomentar o conhecimento, o autoconhecimento, o desenvolvimento pessoal e profissional, nós também estamos aqui imbuídos à solidariedade. Nós estamos aqui buscando honrar e homenagear pessoas muito importantes que passaram ao longo da minha vida. Como, por exemplo, a Jumara, que dá nome ao evento, que dá nome a essa jornada, minha sogra, que faleceu há dois anos atrás, acometida por um câncer. E em virtude disso, em virtude dessa homenagem buscada, desta honra a ser realizada a ela e a tantas outras pessoas importantes, como alguns de vocês devem estar acompanhando e nós estamos citando aqui sempre, como tias, minhas, muito queridas. Também temos aí a sociedade, pessoas que têm a necessidade de serem cuidadas, têm a necessidade de contar com o apoio e colaboração de algumas instituições, tal como, por exemplo, o GAC. E nós aqui dessa jornada, a Jumara, nós somos parceiros do GAC, o grupo de apoio a crianças com câncer. Então, para você que nos acompanha pelo Facebook, que nos acompanha aí pelo YouTube, eu quero muito pedir a solidariedade de vocês e a doação de vocês. A doação do que vocês vocês considerarem que seja possível, em primeiro lugar, que não vale prejudicar de qualquer forma, tá? E aquilo que o satisfaça e aqueça o coração. Você pode fazer essa doação por meio deste QR Code que tem aí bem ao lado, né? Esse QR Code vai permitir a você, né? Você colocando ali seu celular, a câmera do seu celular direcionando, seguir direto a conta do GAC. E indo direto a conta do GAC, você tem a possibilidade de fazer a doação que você quiser, tá? Então, por favor, colaborem. E algo interessante, que eu também não posso deixar de dizer aqui para vocês, é que o nosso evento, ele, além de solidário, é sustentável. Nós fomos presenteados pela AMA Consultoria Ambiental, já no início da nossa jornada, nos primeiros passos a serem dados, né? Com a conversão de CO2 ao plantio de árvores. E nós já conseguimos uma árvore, estamos rumando para a segunda árvore já a ser plantada. Algo que é grandioso, gente. Grandioso, porque nós estamos colaborando com o meio ambiente. Nós estamos colaborando com o nosso mundo. E pensando em colaborar com o nosso mundo, essa discussão a respeito de gênero, pensando a cultura da paz entre o sexo, homem, mulher. Por que não dizer também homem, 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 mulher, mulher, é extremamente importante? E para que essa discussão seja realmente rica, seja realmente de promoção de conhecimento para nós, a doutora Jane está conosco. E vocês já estão a vendo aí do ladinho? Então, boa noite, professora. Como a senhora está? Boa noite. Gostaria muito que a senhora já começasse apresentando-se para nós, por gentileza. Boa noite, professor César Augusto. É uma honra e um prazer estar aqui com você e com as demais pessoas pessoas que estão nos assistindo, participando, né? Desta jornada tão interessante, com um propósito também bastante humanístico. Então, eu fico lisonjeada em estar aqui esta noite com vocês, né? Bom, eu sou professora universitária e durante uma boa parte da minha vida tenho me dedicado aos estudos de gênero, né? E tentando entender, né? Esse universo que é infinito, né? Das relações entre o sexo, seja, né? Como você mencionou no início, né? E espero que a gente possa, como mineira, né? Ter uma boa prosa, né? Prozear um pouco sobre um assunto que é árido, né? Extremamente árido e talvez por não fazer parte do cotidiano da grande maioria dos brasileiros e brasileiras, porque, né? É um estudo mais acadêmico, né? Possa, pode se tornar um pouco mais complexo, mas não é. E eu trouxe dados para que possamos refletir sobre eles, né? Quando nós temos os números, significa, né? Que podemos entender melhor quando nós quantificamos, né? A questão da desigualdade entre os sexos e entre os gêneros, né? Então, a gente quer conversar um pouco também sobre isso na tentativa de alargar, né? Os horizontes das pessoas que ou ainda, né? Não compreenderam o que é o gênero ou que ainda estão em dúvida ou, né? Que tem uma concepção distorcida, né? Sobre, né? A chamada categoria gênero. Isso é verdade, né? Há essa relativa confusão, né? Porque, muitas vezes, a gente verifica aí em pesquisas que há condição lá a ser tratada de sexo. Em outras, há condição de se dizer gênero. Então, eu gostaria de começar perguntando à senhora, o que é gênero? Bom, então nós vamos ter que retroceder um pouquinho. A palavra gênero, né? Ela pode ser, ela tem, né? Um significado amplo. Eu posso dizer o gênero literário, né? O gênero musical, se referindo a uma determinada modalidade, a um determinado tipo, né? Então, a palavra gênero, num primeiro momento, né? Ela tem esse significado, né? Mas, quando nós trazemos para as relações sexistas, né? A palavra gênero, ela toma um outro, uma outra conformidade, né? Quando as feministas, sobretudo norte-americanas, já nos anos de 1970, elas, um estudo árduo, tentando entender, né? Todo esse processo de discriminação, de submissão, né? De um sexo, né? Sobre o outro, né? Elas verificaram que aquelas teorias, até então, utilizadas para tentar entender, né? Onde está o nó, né? Por que que homens e mulheres, sendo tão parecidos fisicamente, né? Se opõem de tal forma, né? E que uma grande parte das sociedades humanas, até, né? O século XX, as mulheres não tinham o direito de votar, né? Só para a gente pensar que a França, né? A França só concedeu o voto à mulher em 1946, pós-segunda guerra mundial, né? Então, essas disparidades, né? Entre os dois sexos, né? Elas foram sendo pensadas, né? Como formas de entender o comportamento da sociedade. E é nesse momento, né? Que nós temos, né? Primeiro, alguns psicólogos norte-americanos, né? Tentando entender, né? Como determinados corpos sexuados, né? Não condiziam com aquilo que eles pensavam, que esses corpos, né? Pensavam sobre si mesmos. Então, esses psicólogos, eles partiram, né? De uma perspectiva de que havia pessoas do sexo masculino e pessoas do sexo feminino. Mas, essas pessoas não se identificavam com o seu sexo, né? E aí, inicia-se uma discussão, né? Separando o que era sexo e separando o que era gênero, né? Então, o gênero, ele foi, né? Pensado como uma categoria de análise, né? Utilizado tanto por sociólogos, filósofos, economistas, psicólogos, para entender, né? Por que uma pessoa com um determinado sexo, né? Não se sentia pertencendo biologicamente a este sexo. Então, o gênero, ele vai ser usado a partir, né? Dos anos de 1950, mas em 1970, né? Se consolida esta categoria de análise das relações entre o sexo nos Estados Unidos, né? Pela intelectualidade, né? Parte da intelectualidade norte-americana para separar o que viria a ser sexo e o que viria a ser gênero. Então, gênero, né? É a forma como as pessoas, né? Elas lidam com o seu corpo, que é sexuado, né? E que está tudo ele perpassado, né? Por questões sociais, culturais, né? De classe, de raça. Então, estas pesquisas, num primeiro momento, estes estudos, né? Começaram a entender, né? Ou, pelo menos, a perceber que era necessário mostrar a distinção, né? Entre sexo e gênero. E é a partir daí, né? Que os estudos sobre gênero, né? Se desenvolvem não só nos Estados Unidos, mas na Europa. Hoje, né? No Brasil, nós temos inúmeras universidades brasileiras, inclusive a universidade da qual eu faço parte, nós temos, né? Os chamados núcleos de estudos de gênero, né? Para exatamente ampliar, né? O debate, sobre esta questão. A América Latina também, né? Tem universidades extremamente já avançadas nessa questão, né? E a Europa e os Estados Unidos, né? Como pioneiros. Então, o que nós vamos, né? Tratar são das relações sociais, culturais, econômicas, de poder, né? Sobre corpos sexuados. Por isso, nós vamos utilizar a categoria de gênero. Não sei se, nesse primeiro momento, ou talvez no desenrolar, né? Quem está nos assistindo, quem está nos ouvindo, né? Possa, né? Ver esta diferenciação. E isso é muito bacana, né? E como a senhora citou, seja aqueles que estejam nos acompanhando, sejam aqueles que vão ainda nos acompanhar, que vão ter a oportunidade, por meio desse nosso bate-papo aqui, compreender um pouco mais que, como a senhora disse, né? Corpos sexuados, que optam, seja por aquilo que biologicamente lhes foi concebido, ou por aquilo que eles optam ali, independentemente do que lhes foi concebido biologicamente, a seguir um determinado caminho, né? Isso. Porque dá para entendermos, então, que a questão gênero, ela perpassa aí comportamentos, ela perpassa opções, ela perpassa o que a pessoa vai escolher para si? Isto. Veja bem, quando nós falamos sobre as relações de gênero, envolve todo este universo, né? Das percepções culturais, sociais, religiosas, né? De raça, né? Então, os estudos de gênero, eles têm um campo de abordagem que é interdisciplinar e, para além de compreender as relações entre o sexo, também compreender o que nós chamamos de transgeneridade, né? Por exemplo, é muito comum, né? A pessoa, a criança, o bebê, ao ser registrado, né? O sexo, é masculino ou feminino? Então, nós estamos falando de biologia, né? No desenvolvimento dessa criança, né? Que vai se tornar uma criança e, talvez, né? Já manifeste que aquele corpo, né? Não condiz, né? Com a forma, né? Como ela se porta na sociedade, então, nós já temos, né? Toda uma série aí de, né? Conflitos, né? E esses conflitos, eles, de uma certa forma, são, né? Extremamente sofridos, né? Para as pessoas que, né? Vêm a sua forma de viver, né? As suas emoções, os seus prazeres, mas que estão, de uma certa forma, na armadilha de um corpo sexual, né? Aí, nós vamos levar, né? Para as chamadas transgeneridades, né? Veja bem que a Organização Mundial da Saúde, ela tem uma classificação, né? De aproximadamente 40 gêneros. Então, quando nós usamos, né? Então, quando nós usamos, né? Os gêneros, aí nós estamos falando corpos assexuados, corpos sexuados, né? Mas que ultrapassa, né? O próprio sexo. E, no caso específico, das relações de dominação, das relações entre homens e mulheres, e que isso também é levado, né? Para as chamadas transgeneridades, né? Nós temos, né? Essa categoria de análise, que é uma categoria extremamente, não só importante, mas ela utiliza-se, né? De um rol, de um arcabouço, né? De outras ideologias, de outras teorias, né? Para, né? Formar o seu campo, né? Vamos dizer, não teórico, porque, né? O gênero, ele não é uma categoria, ele não é, não é uma teoria de análise, mas ele é uma categoria de análise que vai explicar as relações entre os sexos, sejam, é, entre o masculino e feminino, ou feminino e feminino, masculino e masculino, e assim por diante. Então, nós temos, basicamente, cinco elementos que são extremamente pertinentes para nós entendermos, né? A, os estudos de gênero e também a categoria. Primeiro é a distinção. Sexo é biologia, né? Gênero são as relações sociais percebidas, né? Nas diferenças entre os sexos, né? Então, esse é o primeiro fator, né? A distinção entre sexo e gênero. O segundo ponto são os aspectos socioculturais que foram construídos historicamente e que moldaram os seres humanos, né? Na conformidade com a sua biologia. Então, os chamados papéis para os homens e papéis para as mulheres, né? A definição do que pertence, né? Ao feminino e o que pertence ao masculino. Fora disto, né? Já seria, né? É algo inconcebível na sociedade. Só para a gente ter uma ideia também, aí eu vou colocando as outras três questões, né? Na Albânia, hoje, ainda, nós temos mulheres que optaram, né? Em abrir mão, não, né? Do seu ser mulher para se tornar, né? Homem. Não, não estamos falando aqui, né? Em uma ressignificação sexual, né? De sexo. Mas elas tomam o papel masculino e que é uma tradição milenar, né? Estudiosos estão estudando com bastante pertinência, né? Essa forma, né? De como várias mulheres, mulheres na Albânia, né? A partir de uma determinada idade, tem, né? A cultura, inclusive, alberga essas, né? Mulheres que vão ser homens, elas passam a se vestir de homens, né? Mudam, inclusive, o nome e um dos pontos centrais é que elas permaneçam virgens. Elas que, né? Se transformam neles, o corte de cabelo, roupa, e elas assumem, né? O papel, né? De homem na sociedade albanesa, então, da Albânia. Então, só para a gente ter, né? Uma noção de que, de como, né? Esses aspectos socioculturais, religiosos, que foram construídos pelas mais diversas sociedades, né? Como, por exemplo, nas sociedades que a iniciação sexual é feita entre homens, homens e homens, essa iniciação sexual, né? E só depois... Dadas outras, é parental. Isto, né? Então, nós, esses estudiosos, principalmente estudiosas, né? O campo da antropologia é vasto, por exemplo, nós temos um livro que foi, assim, fundamental para entendermos essas questões, que é da antropologia norte-americana, Margaret Mead. O livro chama-se Sexo e Temperamento. Ela se dedica à cultura da Nova Guiné. E na Nova Guiné, ela escolheu três etnias, né? Para estudar a relação, né? Entre os sexos. E ela chegou, né? A conclusões extremamente interessantes e foi, assim, um campo que se abriu, né? Muito significativo para dar, né? Corpo aos chamados estudos de gênero. O outro, né? Então, nós estamos falando dos... da questão sociocultural, de como você educa um corpo sexuado para se tornar homem ou para se tornar mulher, né? E aí, nós temos a célebre frase, né? De uma das grandes feministas francesas, Simone de Beauvoir, né? Que não se nasce mulher, torna-se mulher, né? A sociedade vai exigir sobre aquele corpo sexuado, né? Alguns papéis, assim como também, né? Em relação ao homem. Outra questão importantíssima, né? São os conceitos normativos que cada sociedade, ao longo da sua trajetória, impõe sobre os corpos, né? E o que aqueles corpos sexuados, né? Devem fazer, né? E devem responder, né? a esta sociedade. E aí, nós temos, né? Toda a questão da religião, da moral, da ética, né? Que perpassa, né? Por esta normatividade que cada sociedade tem a sua, né? O outro aspecto, este é fundamental, que são as relações de poder e de dominação, né? Por exemplo, nas relações de poder e dominação, professor César, se nós fizermos, e aí eu estudei com bastante propriedade, né? A questão histórica, já que eu sou uma historiadora, né? De formação, com raríssimas exceções ou com exceções pontuais, né? Todos os deuses das diversas culturas humanas são do sexo masculino, né? Os primeiros proprietários foram do sexo masculino, os primeiros políticos foram do sexo masculino, né? E assim por diante. Então, veja bem, né? Na questão do voto, né? Os Estados Unidos, a Inglaterra, né? Foram os pioneiros, o Brasil em 1934, pela Constituição de 1934, né? E veja bem que há países do mundo onde as mulheres ainda não votam, os Emirados Árabes, o Kuwait, né? Então, nós vamos, nessas relações de poder e dominação, nós vamos percebendo como o masculino, né? Foi outorgado, foi dado a ele, né? Ao masculino, né? A condução da sociedade. É raríssima são as culturas onde nós temos deusas femininas, né? Nós vamos pensar, né? As deusas gregas e romanas que foram apagadas com a implantação, né? Do cristianismo. Elas foram apagadas, né? A África ainda cultua, né? As suas deusas. E a Índia. Fora isto, né? As deidades. Talvez o Egito, né? Isso, o Egito, né? Me esqueci, né? Porque o Egito teve deusas famosíssimas, né? A Ísis foi uma deusa que tinha um poder imenso, mas à medida que o avanço do monoteísmo, ele se deu em praticamente todo mundo, né? Estabelecendo as religiões monoteístas, o cristianismo, né? O islamismo, o budismo, né? As deidades, as divindades femininas, elas foram perdendo, né? Toda a sua, né? A sua força. Então, essa questão das relações de poder tem levado a estudos interessantíssimos, né? Para mostrar, né? Como que a sociedade outorga àquele sexo o poder de dominação, né? Vejam bem a questão das mulheres na política, que eu vou falar também daqui a pouco. Elas não estão na política, né? Aquele comportamento de que isso não é coisa para a mulher, não é isso? É muita responsabilidade para uma mulher, né? A gente escuta até hoje, mas, meu Deus, né? Vimos agora com a eleição dos Estados Unidos, nossa! Uma primeira, uma vice-presidente mulher, quer dizer, é quando as mulheres, elas ascendem a determinados postos, né? Seja em qualquer área da atividade humana, aquilo é visto como algo, assim, né? É tão exorbitante, né? E que precisamos pensar, oi, oi, essa questão do capacitismo, né? Quer dizer, essa capacidade centrada, né? No sexo masculino. E se nós pensarmos também nas grandes químicas, físicas, matemáticas, madame Currie, né? Quer dizer, pouco se sabe que ela ganhou dois prêmios Nobel. Pouco se sabe. Se você vai parecer isso, isso, em duas, ela ganhou dois prêmios Nobel em duas áreas diferentes. Quer dizer, aquilo foi visto como algo extremamente escandaloso, né? Como assim, né? E hoje, quando nós vimos, né, uma mulher governando um país, uma mulher sendo primeira-ministra, ou mesmo agora nos Estados Unidos como vice-presidente, isso se torna, né, algo de manchetes e de contação de histórias, né? Pra sempre. E se envolvermos ainda as questões étnico-raciais, então nem se fala, né? Aí, pronto. Quer dizer, mulher, ela é negra, ela é mulher e ainda negra, quer dizer, é demais. Assim como, né, nós vamos falar, O quinto ponto, né, que permeia, né, que eu considero a espinha dorsal, né, dos estudos de gênero, é a chamada noção de identidade subjetiva. Então, nós vamos pensar aí que temos não só mulheres, né, mas nós temos identidades, né, mil de mulheres. Nós temos mulheres mães solteiras, nós temos mulheres viúvas, né, nós temos mulheres negras, nós temos mulheres, né, com várias faixas de renda, né, com vários níveis intelectuais. Então, os estudos de gênero, ele vai contemplar esses cinco momentos, e é essa riqueza que vai nos dando, né, os insights. Nossa, não tinha pensado nisso, né? Não tinha pensado naquilo. E aí, tudo se torna, no que diz respeito às mulheres, e a transgeneridade, tudo se torna, assim, holopotes. Como, por exemplo, com as eleições de 2020 no Brasil, né, nós temos contabilizado 80 vereadoras, né, várias delas transexuais, transgêneros, né, lésbicas, homossexuais. Quer dizer, a primeira vez na história, né, política do Brasil. Quer dizer, no momento em que a sociedade começa a discussão desses temas, ou começam a perceber, né, para além dos corpos sexuados, os movimentos que também estão atrás, né, destes estudos, vão dando aquilo que nós chamamos de visibilidade de gênero, né. Então, isso é uma riqueza imensa. Então, se nós estamos pensando, né, na questão masculino e feminino, você imagina essa catalogação de aproximadamente 40 gêneros, né, nós temos os cisgêneros, nós temos os transexuais, os travestis, os homossexuais femininos, masculinos, né, enfim, uma, um leque imenso, né, para ser pensado, né, como a, eu coloco, né, como uma, a construção de uma identidade subjetiva. E se nós estamos, né, no cosmo, nós temos que conviver com toda essa pluralidade. E aí, professor, vou só, é, é, terminar, né, o meu raciocínio. As pessoas questionam, mas por que estudar o gênero? Por que que vocês dispendem, né, a minha biblioteca, eu tenho aqui o, não sei quantos livros, né, sobre gênero, nas mais diversas áreas, na psicanálise, na psicologia, na geografia, na ciência política, nas relações internacionais, né, exatamente para quê? Para dizer que nós humanos somos plurais. Tem que se entender isso. Segundo, a partir do momento em que nós temos essa pluralidade de identidades de gênero, para além do sexo, nós precisamos de políticas públicas, professor. Este é o grande embate, né, nós precisamos o quê? Que a sociedade sente, que os governantes, que são, né, os feitores da lei, pensem nessa pluralidade. Né, e aí sim, a lei, né, no seu, é, no seu sentido amplo, né, eu fiz direito, né, depois de estudar as questões, né, da história, eu disse, não, eu preciso ir para o campo legal, né, que às vezes as pessoas dizem, ah, olha, professora, é muita lucubração teórica, né, vocês ficam pensando, pensando, né, e eu dizia, é, realmente, então eu vou para, né, o direito. Vamos ver como a lei, né, estabelece, né, essa pluralidade. E qual foi o meu espanto, né, que nós temos uma igualdade, né, que ela é, ela é, vamos colocar, né, geral, a lei é igual para todos, mas, veja bem, nem todos são da mesma forma, então não pode ser aplicada, não é isso? Então nós temos o quê, né, nós temos, hoje, as relações homoafetivas, reconhecidas pelo Estado Democrático, de direito, essas relações homoafetivas, porque é delas que nós vamos ter o quê, né, nós vamos ter a questão da herança, partilha de bens, então tudo isso precisa estar, né, no aparato jurídico, no arcabouço jurídico das nações. Nós tivemos recentemente, né, eu digo recentemente, porque para o historiador, né, cinco anos é pouco, né, em 2015, a ex-presidente Dilma Rousseff, né, é sanciona a questão do feminicídio, que está lá, né, no artigo, no, 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 no inciso quinto, do artigo 121 do Código Penal Brasileiro. Eu estou criando uma outra tipificação, olha, matar mulher já não vai mais, né, para o homicídio. Se matar mulher em decorrência do seu sexo, nós vamos dar um outro nome, e esse nome será feminicídio. portanto, a pena vai ser maior, enfim. Então, eu estou colocando, né, essas questões, porque quando eu vejo que há uma pluralidade de seres humanos, e que essa pluralidade, ela precisa ser contemplada em todas as áreas do conhecimento, e principalmente na área jurídica, nós temos que, né, entender que a abstração da lei, a lei é igual para todos num momento extremamente abstrato. nas minhas aulas, eu digo aos meus alunos, né, eu já estou aqui dentro do estatuto do idoso, quer dizer, não sou igual a vocês, vocês não são iguais a mim, então eu já tenho, né, todo um arcabouço jurídico, né, que vai me colocar diferenciada, né, da questão geracional. Então, quando, né, eu penso na questão do nome social, na questão da mudança de sexo, que vai implicar aí, sim, né, numa ressignificação com a fórea, né, tanto de homens, né, se transformando, né, corporalmente em mulheres, como mulheres em homens. Nós precisamos entender que essa subjetividade, ela faz parte, né, de viver bem, ela faz parte da dignidade da pessoa humana, que é o nosso preceito maior no Estado democrático de direito, é a dignidade da pessoa humana. Às vezes, meus alunos ficavam horrorizados, né, eu dizia, olha, podemos nos horrorizar, quem quiser horrorizar, se horrorize, mas veja bem, a dignidade da pessoa humana é ela estar em conformidade com a sua identidade. de gênero. Só isso, né, então, o que nós temos que perceber que estes estudos ajudaram todas as ciências a repensar, né, o seu arcabouço teórico, e o direito, que aí eu fui para o direito para pensar, bom, bom, então eu sei, né, que nós temos 32 gêneros, agora, esses gêneros, eles têm assegurados os seus direitos jurídicos? Né? Então, veja bem, um casal de homossexuais que adota filhos, se a lei não permitir a adoção, essas crianças não terão direito à herança, não terão direito à pensão alimentícia, então é uma questão que vai para além, não é, eu não, eu acho isso um absurdo, como eu escuto, isso é um absurdo, isso é uma transgressão, né, quer dizer, se nós estamos, né, num momento cósmico, planetário, né, que eu digo, né, que eu já nem falo mais em terra, eu falo no planeta, né, que o planeta tem diversos corpos orbitando, né, e nós temos que pensar para além, então, o gênero, ele abre esse horizonte em todas as áreas do conhecimento, certo? E aí, nós vamos ter o que? Nós vamos ter delegacias especializadas, de mulher, não é isso? Nós vamos ter varas, né, especializadas para a discussão da lei Maria da Penha, não é, nós vamos ter lá no cartório, não é, o escrivão que vai fazer o assentamento da união entre João e Maria, entre João e José, entre Maria e Célia, não é isso? para que, né, para que a gente possa, né, encontrar essa questão, esse condão, né, que é a dignidade da pessoa humana, né, e aí, lógico que, né, a gente teria tanta coisa para falar, e eu gostaria também de dar os dados da violência, é uma coisa pavorosa, né, o assassinato, de homossexuais, transvestis, transexuais no país. É muito importante, causa, ojeriza a muitas pessoas, mas muitas pessoas ficam ali com essa situação de, muitas vezes, não aceitar todas as questões aí que envolvem, vou até fazer um certo caminho diferenciado, né, que é ir tratando somente da sexualidade. Isso. Por um, por um breve momento aí, né, a história nos conta que nós havíamos, lá atrás, optado por não ter a distinção para o sexo, para a realização do sexo, não havia aquela situação de que um homem tinha que se relacionar única e exclusivamente com uma mulher, né, nós pensamos aí, podemos trazer como exemplo Roma Antiga, né, aquele período todo em que existe aquela célebre frase, né, que ninguém era de ninguém. E aí, depois, com o passar do tempo, a sociedade, ela foi se adaptando a conceitos que tangibilizaram ali as questões religiosas, né, e aí envolvemos o cristianismo, envolvemos uma série de questões que foram sendo incutidas à cultura do cotidiano da sociedade, e aí a sociedade foi novamente se transformando, se transformando até o momento em que homem com homem não pode, mulher com mulher não pode, e aí isso é o certo. E aí essas pessoas, elas acabaram, né, essa questão da distinção de gênero foi meio que relegada porque o que importava era o sexo. Isso. E a partir dessa importância do sexo, né, e aí me vem uma coisa que na minha dissertação de mestrado onde eu tratei esse assunto, né, um professor, ele, de certo modo, né, e com a razão dele, me questionou uma vez por que que eu tratava a mulher como mulher no meu trabalho, né, e eu não citava ela como homem, né, no sentido figurado do ser humano, porque o ser humano, ele já vem, e a senhora disse, né, que historicamente as figuras, ícones, né, os deuses e tudo mais são sempre masculinos e as mulheres, elas foram acabando sendo acobertadas, escondidas, deixadas de lado, e aí, até mesmo a definição de ser humano passou a ser homem, né, e ele me questionou por que que eu não tratava esse ser como homem no meu trabalho, e aí eu lembro que, né, na minha primeira, né, ali, nós tínhamos seminários que tinham que ser executados para os próximos passos, né, a chegar à qualificação, e isso foi no primeiro, e eu falei para ele, assim, de modo muito superficial que eu estava falando de mulheres, eu não estava falando de homens, e aí ele me questionou, mas na sociedade nós entendemos que o ser é homem, e você define o ser independente do sexo, independente do gênero, como homem, e eu fiquei com aquilo na cabeça, e eu falei, mas eu não quero tratar dessa forma, e aí eu lembro que eu fui buscar na antropologia, isso, eu fui, né, eu estava, né, e curiosamente, vou abrir aqui, né, uma situação para a senhora e para todos que nos veem, né, eu estava tomando banho, e me debatendo com aquilo, né, por que que eu tinha que chamar de homem, por que que eu tinha que chamar de homem, veio o insight, eu lembro que minha esposa achou muito estranho porque eu saí do banheiro, só me enrolei na toalha e estava todo molhado, aí fui atrás de livro, fui ao computador e achei, aí chegou num seminário seguinte, né, ele tinha marcado um dos parágrafos do meu trabalho, e eu, quando chegou, né, ele, novamente, nas anotações dele, né, ele foi lá e me questionou sobre isso, eu falei, olha, o senhor não deve ter visto a página tal do trabalho que explica essa situação, e eu não precisava encarrilhá-la porque toda a temática já foi discutida, e aí agora eu saliento para o senhor que na antropologia tais e tais definições caracterizam a mulher, que é o que eu trato no meu trabalho. Eu lembro que a partir daquilo ali, né, ele começou a brincar comigo e disse, olha, teu trabalho agora, a minha missão no teu trabalho agora é encontrar vírgulas fora do lugar, porque você fez uma coisa muito interessante para mim, você me desafiou. É isso. E foi muito bacana, porque só enriqueceu o meu trabalho, só enriqueceu aquilo que eu realmente buscava, que era tratar para a mulher. Essa distinção que muitas vezes nós, enquanto sociedade, não fazemos. E eu quero até linkar isso já que eu disse a senhora com uma próxima questão que eu acho que é fundamental para nós, o mercado de trabalho. Porque na minha dissertação, eu tratei a mulher com um aspecto voltado ao mercado de trabalho, voltado às questões da liderança estratégica delas, que perpassam questões culturais, como a diferenciação salarial, entraves outros que não os mesmos dos homens a alcançar o mesmo cargo, a dificuldade de dupla jornada de trabalho. Então, agora eu quero com a senhora, como é que a gente discute essas questões de gênero no mercado de trabalho, por exemplo? Então, vamos lá. Quando você diz assim, o homem do gênero, né, enfrentar a linguagem de gênero, por exemplo, todos os meus orientandos, orientandas, que enveredaram pela questão de gênero, eu fiz questão de usar os, as, os, as. É cansativo, eu não quero que me chame o professor Jane, eu sou a professora, doutora, não quero o professor doutor Jane, mas o que é isto? E aí, é toda essa questão de como nós vamos desnaturalizar isso, porque é natural, né, quando eu digo o homem é o pivô do universo, né, ah, não, mas a palavra homem é no sentido da humanidade, não é, nós sabemos que não é, né, então, o gênero, né, outra questão também, eu já entro no mercado de trabalho, ele vem desnaturalizar essas construções naturais, então, é natural, né, que a mulher cuide da casa, dos filhos, quando muito, ela pode ser letrada para a educação dos filhos, é natural que o homem seja o provedor, né, nós vivemos quantos mil anos de história, né, as sociedades regulamentando, né, formatando isso, veja bem, né, o Brasil só permitiu que a mulher entrasse numa faculdade no final do império, nós já estávamos quase pisando no século XX, as mulheres não podiam estudar nas faculdades brasileiras, então, veja bem, mas por quê? Não, porque a mulher não foi feita para estudar, então, veja bem, este era o papel natural, entre aspas, né, ao longo de milênios nós naturalizamos esses papéis, e ai de quem ousasse desafiá-los, esse é o grande problema, né, se nós pegarmos ao longo da história, nós ficaríamos aqui dias e noites só contando o desafiar esses papéis, levaram milhares de homens homossexuais, de homossexuais mulheres a morte, a fogueira, nós sabemos disso, né, então, veja bem, se eu trato que é natural o homem ganhar mais e a mulher menos, então, o que que nós temos hoje no mercado brasileiro, em que pese a legislação brasileira proibir, né, ela proibir que homens, né, ganhem mais do que mulheres pelo mesmo trabalho, isso ainda é notório, né, nós temos aqui, olha, só para se ter uma noção, né, que para mesmo trabalho, homens e mulheres, né, em várias empresas, ganham diferenciado e, e ainda, né, nós temos uma média, né, de que a média salarial do Brasil é de 2.574 reais para os homens e 1.995 para as mulheres, por outro lado, se nós pensarmos as mulheres em cargos de liderança, né, se você, no seu trabalho, né, professora, você viu isto, né, que são raríssimas as empresas em que, né, os cargos de COs são dados para mulheres, por quê? Porque ela gesta, ela pare, ela amamenta, né, e ela tem o quê? Ela tem, né, licença maternidade, veja bem, em países da Europa não existe, né, a licença maternidade, né, nós temos o quê? Uma licença, né, para os pais, os pais, eles tiram a licença, né, muitas vezes igualmente, cinco meses para um, um ano para o outro, né, eles definem isso junto às suas empresas. No Brasil, qual que é? Quantos dias nós temos de licença paternidade? Cinco. e aí eu encontro homens que dizem, mas o que que eu vou fazer, né, eu vou continuar trabalhando, eu não vou amamentar, eu não vou trocar a criança, né, eu vou pescar, né, ou eu vou continuar trabalhando, quer dizer, nós ainda não introjetamos, professora, e aí eu vou buscar na antropologia e na psicologia, a paternagem, certo? A maternagem, né, isso aí está, né, cunhado como um traço, eminentemente cultural num corpo biológico, mas e a paternagem, né? Então, veja bem, enquanto outros países do mundo, a licença materna e a licença paterna, né, são possíveis, no Brasil nós temos cinco dias, e é só na justiça, olha só que interessante, professor, vários homens têm conseguido na justiça, né, estender esses cinco dias, principalmente, àqueles bebês que nascem e suas mães vêm a óbito, né? Veja bem, cinco dias, o pai, que relação, que vínculo, né, como fica este homem, ou mesmo, né, com um avanço no Brasil, as adoções, né, mulheres que adotam bebês, né, e que foram incorporadas na mesma forma de mães biológicas, né, porque esse era um outro entrave, uma mulher, né, que ou queria adotar uma criança, um bebê, um recém-nascido, como que ela poderia, né, passar um tempo com essa criança? Quando, então, veja bem, o direito vem, né, a legislação vem, para quê? Para dar a dignidade à pessoa humana, nós não podemos esquecer disso. Então, o que que aconteceu, né, a partir do momento em que as sociedades no mundo inteiro começaram a desnaturalizar esses papéis, né, nós tivemos o quê? A sociedade de ponta cabeça, o direito virou de ponta cabeça, né, e, nesse momento, né, nós temos leis específicas para as mulheres, como, por exemplo, a lei Maria da Penha, Ah, Jane, professora, uma lei João, né, da Penha. Bom, aí, nós temos os homens se organizando para, né, essa legislação. Só para nós termos uma ideia, no momento em que o Brasil, tá, entrou, na, aliás, em que o vírus chegou ao Brasil e que nós denominamos, né, de um estado pandêmico, nós tivemos três leis sancionadas, por quê? Para as mulheres, porque as mulheres foram, né, extremamente prejudicadas nesse momento com o aumento do número da violência, o casal está em casa, né, as denúncias que podem ser feitas, né, pela, pela internet, pelos recursos tecnológicos, né, como provas, né, já não preciso mais ir perante, né, o delegado, a delegada, né, e as mulheres, né, a família monoparental, né, ter o dobro do auxílio, né, do auxílio que veio, né, a partir do ano passado, interrompido agora, em dezembro de 2020, né, veja bem, né, que são, são seres sexuados diferenciados, se nós pensarmos, né, na, sobretudo para os travestis que muitas vezes viviam da noite, né, que também tiveram um problema seríssimo, econômico, os transformistas que não têm mais os seus shows, né, para se sustentarem, e assim por diante. Então, o mercado de trabalho, ele realmente, né, tem nos mostrado, né, a necessidade de uma revisão, né, extremamente, né, importante, e, na época, né, quando se fez a primeira reforma previdenciária, aquela discussão da reforma previdenciária, ainda lá no governo de Fernando Henrique Cardoso, né, a grande discussão era, né, de que as mulheres não poderiam ter o privilégio, né, de aposentarem com cinco anos menos, né, ou, né, com cinco anos, né, menor que os homens de contribuição. E aí, nós tivemos que ir para as ruas, né, e perguntar aos nossos legisladores, vocês menstruam, parem, amamentam, engravidam? Não. Então, veja bem, eu não sou igual a você, né, é, a, é, o meu corpo carrega, né, algo que você não tem, e que me traz um desgaste imenso, né, pensa bem uma gestação, né, pensa bem o período de amamentação, né, que realmente exaure as mulheres, então, eu não posso pensar, né, em tratar homens e mulheres da mesma forma, assim como também os transgêneros. E o mercado de trabalho, nós sabemos que, né, ele espelha muito essa questão. Veja bem, professor, é, a feminização de alguns trabalhos e a queda, né, é, é do salário. Quando, a, a, o, o magistério, que até mais ou menos os anos 30, era dominado pelos homens, mesmo lá, né, na educação infantil, eram os homens, né, foi no final do século XIX que criou-se, as escolas de magistério. E aí, algumas mulheres puderam se tornar professoras. A partir do momento em que as mulheres entraram para o magistério, o que que nós tivemos? Um declínio salarial imenso da profissão. E aí você vê como, por exemplo... ficaram relegadas ao atendimento das crianças. Isso. Sobretudo. O atendimento das crianças não demandava a, a questão vista à época, grandes conhecimentos. Isso. E permitia ao homem o desenvolvimento do conhecimento para o trabalho efetivo com aqueles que iriam encaminhar-se à, à alta sociedade, né, porque existia também a questão da disparidade social, né, onde aquele que era desprovido ele não estudava. Sim. Porque todo nosso sistema público, apesar de ser público já naquele período, ele buscava encaminhar somente à sociedade que tinha condições de estudar, que não havia, não tinha a prerrogativa de ter que trabalhar e estudar, até porque não havia condições e tínhamos um sistema muito mais integrado, né. Isso. E você falando nessa questão, olha só, dados do IBGE de 2018, eu não, não, não tive os atuais, né, mostra que 23,5% das mulheres acima de 25 anos possuem ensino superior contra 20,7% dos homens na mesma taxa etária e ainda a disparidade salarial. Então, nós temos que pensar, né, que essas questões elas estão tão enraizadas que muitas vezes elas não são discutidas porque elas são naturais. Não, o salário da mulher é para ela comprar alguma coisinha, né, o salário do homem é ele que é ainda, né, o provedor. E outra coisa também, né, o que que nós estamos vendo, né, sobretudo nos últimos anos, o aumento do número de mulheres como chefe de família, né, então, isso tem trazido para as mulheres um peso imenso e com a pandemia já alguns dados, né, por exemplo, o desemprego é feminino, é maior do que o masculino na pandemia. Se lá na década de 1990, nos anos 2000, né, já se dizia que a cara da pobreza era feminina, hoje nós temos consagrado isto, né, então, em relação ao mercado de trabalho, ainda encontramos muita disparidade e nem podemos, se fôssemos tratar da discriminação, né, como as mulheres, né, vão ascender aos postos maiores dentro de empresas nacionais, transnacionais e mesmo, né, empresas de média e pequeno porte no Brasil. Isto também é um outro entrave imenso. dá uma relação muito interessante que talvez seja aí motivo de estudos futuros, e eu confesso à senhora que eu tenho grande interesse nisso, nós vemos hoje essa questão do desemprego feminino estar sendo bastante acelerada, bastante aumentada em função da pandemia, mas, por sua vez, estamos vendo também o empreendedorismo, seja ele formalizado ou informalizado feminino ascendendo e muito. Então, de repente, podemos ter daqui a alguns anos, né, eu diria décadas, né, uma reviravolta em toda essa questão, porque, à medida em que a mulher, ela empreende, à medida em que a mulher, ela se coloca como protagonista de um próprio negócio, e esse negócio, ele vai tendo alavanques de sucesso e vai tendo o crescimento, com certeza, os números, eles podem se inverter. Sim, e você falou em algo extremamente interessante do empreendedorismo, né, hoje, as mulheres, elas têm, elas já estão, né, muito mais desenvolvidas, empresas, né, pequenas, médias, e elas têm se saído muito bem, né, nessa questão do gerenciamento, por quê? né, porque elas estão, com dois, eu coloco, né, que com dois paradigmas extremamente interessantes, a resiliência, né, e, né, sobretudo, né, sobretudo, a capacidade de pensar no mundo diverso, a diversidade, né, as empresas, hoje, estão contratando, né, pessoas que possam gerenciar, né, a questão da diversidade nas empresas, né, se nós pensarmos, por exemplo, nas mulheres negras, nos homens negros, eles estão em menor escala em impostos empresariais do que homens e mulheres brancos, então, por isso que eu falei lá no início da nossa fala, né, a interseccionalidade, né, de gênero, quando você vem para o homem negro, o homossexual negro, né, a mulher negra, aí nós vamos nos deparando com um universo incomensurável, né, se pensarmos por isso. Isso porque não incluímos, por exemplo, a etnia indígena. Ah, sim, sim. Se não, aí, você tem que pensar, né, por exemplo, em Uberlândia nós temos uma indígenas não-aldeados, né, nós temos aqui uma, até uma ONG que trabalha com, né, a própria ONG, ela se criou, né, em termos dos indígenas não-aldeados, e vamos ver, né, já com todo um processo de reivindicação de políticas públicas específicas, né, para este segmento, né, os migrantes, os imigrantes, os refugiados, né, fiz parte de, de, de um curso dado pela CNUR, agora em, em janeiro, e a, a quantidade de refugiados no Brasil, que está também levando a repensar, né, por exemplo, a discriminação, né, racial, a discriminação, né, de um país, né, pelo outro, e assim por diante, né, nós vamos ter, né, que aprender a conviver com essa diversidade, e no momento em que a diversidade, ela for encarada como, né, uma face do empreendedorismo, e daí, né, empresas já procurando, né, consultorias, né, de pessoas que realmente, né, entendem de diversidade, e aí diversidade em todos os sentidos, não só a diversidade de gênero, né, um trabalho sério, né, e não um trabalho feito como acontece, por exemplo, aqui em São Paulo, em dado momento, né, isso é público e notório, já com diversas reportagens e estudo sendo realizado, por exemplo, com os bolivianos que são tratados quase que como escravos, né, a questão da costura, né, a questão das confecções, nós tivemos aí casos, né, em virtude de todo aquele processo que houve junto à Venezuela, também, de pessoas que migraram para o nosso país e acabaram tendo que enfrentar situações de subemprego. Isso, a narcos é escravidão, né? Exatamente, então, é muito importante que realmente discutamos essa questão da diversidade, essa questão da cultura, né, do estabelecimento de uma cultura ou o rompimento de uma cultura que trata homem e mulher de forma diferenciada, para que a gente consiga chegar nesse ponto que a senhora colocou como sendo algo extremamente importante, né, o desenvolvimento de políticas públicas que fortaleçam a dignidade, o respeito e, né, estabeleça condições próximas, eu não diria nem igualitárias, mas eu diria próxima à igualdade, aí, né, porque eu tenho uma opinião um tanto particular, né, de fato, não podemos tratar como iguais se somos desiguais. Isso. Devemos ter o respeito, devemos ter a reciprocidade empática, mas não dá para tratarmos como iguais. Eu não posso, mesmo que, vamos imaginar assim, ambos estamos, somos professores, ambos somos de instituições federais, mas as instituições são diferentes, estas próprias já têm culturas diferenciadas, eu não posso querer me equiparar a senhora em termos de conhecimento, porque eu não tenho os mesmos, é fato, né, e por que que eu vou ficar brigando, então? Por que que eu vou ficar, eu tenho que ser empático, eu tenho que entender e compreender essa diversidade, tenho que explorá-la de alguma forma, tal como eu estou fazendo agora, que é para ampliar o meu leque de conhecimento e possibilidade de envolvimento, para que haja essa contrapartida entre ambos, né, e isso eu estou dando exemplo só entre nós, né, é um par, eu e a senhora, que somos diferentes. Agora, imagina reportar isso a uma sociedade como um todo, né, realmente precisamos de políticas públicas que, de alguma forma, trabalhem essa questão, que incentivem essa questão de que a exploração que eu disse aqui, ela seja de benefício coletivo, que seja de benefício ao desenvolvimento da sociedade, e não só aquele benefício exclusivo que muitas vezes é o que as nossas leis acabam incutindo nas suas subjetividades, nas suas vírgulas e meandros que só são compreendidos por pessoas que têm a condição de se debruçar sobre os livros ali quase exclusivamente e que não acontece com a sociedade como um todo. Não dá? E voltamos àquele conceito histórico que estávamos dizendo da educação, na hora que não é mais interessante eu só ministrar o homem, só ministrar aulas para as crianças, deixamos para as mulheres e aí a gente paga menos, deixamos para elas e vamos para o ensino superior, vamos para onde o conhecimento ele pode ter trabalhado. Não, vamos estabelecer realmente políticas públicas que trabalhem uma condição mais próxima da igualdade mesmo diante das nossas diversidades. E o grande também problema professor César Augusto, pelo menos aqui já tem um certo diagnóstico, uma certa pesquisa, se nós levarmos agora para o gênero adolescentes tanto do sexo masculino quanto feminino, mas que ultrapassa o seu sexo são os adolescentes que abandonam as escolas, adolescentes de 13, 15, 16 anos que não conseguem viver num ambiente no qual a todo momento eles são rechaçados, quer seja pelos próprios colegas, pelos professores e pela direção da escola. então, se nós pensarmos em termos de educação, todas aquelas pessoas que fazem parte da chamada transgeneridade, tem uma trajetória educacional muito truncada e muitas vezes não conseguem chegar ao curso superior, nós estamos vendo isto, se nós pensarmos na política a mesma coisa, se pensarmos na violência, eu trouxe aqui alguns dados sobre a política, sobre a violência, que não só afeta a questão da mulher, mas também a questão da transgeneridade, e que nós precisamos repensar sobre isso, não é possível, vivemos num mesmo planeta, termos que ter o respeito, temos que entender a diversidade como um elemento altamente catalisador da realização humana, e, no entanto, nós temos problemas sérios ainda no Brasil em relação a discutir gênero, no plano municipal de educação de Uberlândia, discutido em 2015, a palavra gênero foi retirada, né, então, veja bem, isso para nós foi um choque terrível, né, vamos ver se nessa legislatura a gente consiga, né, discutir, né, que é necessário falar sobre isso, né, é necessário pensar as políticas públicas, sobretudo de inclusão, mas que sejam ativas, né. E o estado de Minas, ele, não diferente dos outros estados, mas eu diria que acabou tendo um certo destaque por conta de alguns legisladores, né, em câmaras municipais, é, diria aí que algumas prefeituras, ela teve um certo, uma certa alteração, né, teve um aumento de número de mulheres, que, né, nesse legislativo, né, inclusive de transexuais, que repercutiram aí nacionalmente, né, são vários os estados que tiveram isso, por exemplo, Curitiba teve, né, a primeira mulher negra eleita, e com uma ampla, né, votação, nós tivemos aí no Rio de Janeiro, né, alguns marcos, né, a esposa da Marielle se elegeu, né, a Câmara do Rio de Janeiro, né, e isso são fatores que perpassam essa questão de sociedade, perpassam essas questões que a gente está tratando aqui, né, elas são o enfrentamento da mulher a essa naturalidade, como a senhora colocou, do que as coisas estão acontecendo, elas estão se mostrando talvez mais nessa busca mesmo, né, do enfrentamento. Eu acredito que seja crucial que realmente haja esse processo da mulher e essa compreensão de sociedade que, caramba, seja ela mulher biológica, seja ela uma mulher de, na definição de gênero, né, que nós podemos elencar ali, que ela se definiu como mulher, há necessidade do respeito e o inverso também. Se em caso de mulher biológica e ela se identifica como homem, também há necessidade desse respeito e esses caminhos que estão sendo seguidos à política talvez seja o mais acertado, não sei dizer, para que haja uma alteração, haja a possibilidade de que por meio de leis, como a senhora citou, que buscou conhecer, buscou saber para conseguir ter uma outra visão, talvez agora seja o caso delas realmente adentrarem a esse meio para que haja uma alteração de ações e atitudes em termos de sociedade, né? Isso. Não sei se eu estou no caminho certo de raciocínio. Não, mas é isso mesmo, é algo assim. E, por outro lado, quando nós combinamos o título desse nosso bate-papo e eu sempre pensando numa paz, a construção de uma sociedade de paz e que nesta sociedade todos os sexos e gêneros eles possam viver pacificamente sem o predomínio de um sobre o outro é o que nós esperamos. E se nós não debruçarmos nos livros, não formos para a pesquisa a campo para ver o que realmente acontece no campo, no campo que eu estou dizendo, na sociedade, olha o parto que foi para a aprovação do nome social. O que é um nome social? O apelido é um nome social, não é? A pessoa chama Maria Antônia, Toninha, Toninha é o nome social dela, não é isso? E no momento em que essa discussão, eu quero um nome que não é o do meu sexo, é o nome que eu me identifico, é a minha identificação de gêmeo. E aí, nós temos o quê? o país todo discutindo, que isso era um absurdo, era uma aberração, lógico, com o tempo, os nossos legisladores perceberam que seria um desgaste imenso. temos uma discussão também que tem que ser enfrentada, não só nessa questão do nome social, mas também de coibir toda e qualquer forma de discriminação de gênero, seja para pleitear um trabalho, seja para uma candidatura política, seja a pessoa ter que sair de uma escola, porque a pressão é muito intensa sobre aquela pessoa, então, são casos concretos que nós vivemos na realidade, não são estudos no âmbito de elucubrações, mas é aquilo que a sociedade nos tem mostrado e que nós estamos buscando as origens. Então, a melhor coisa é desnaturalizar aquilo que por milênios estava como natural e nós temos essa questão da resiliência, da diversidade e essa convivência harmônica entre os gêneros e entre os sexos. Isso é bacana de pensarmos, porque quando a gente traz aí a questão da paz, a gente não está única e exclusivamente dizendo que não vai haver discussão. Lógico. Até porque a discussão ela gera a compreensão. Então, todo esse caminho que tem sido trilhado pelas mulheres e por essas diferenciações que nós hoje enxergamos de uma forma um pouco mais evidenciada, porque antes havia aquela coisa do sempre às escuras, sempre na surdina, como é talvez um termo errôneo da minha parte, mas as relações entre sexos iguais era muito vista ali somente na surdina como errada e aí nós vemos que há tempos aí na década de 90 onde se exacerbou o conhecimento a respeito da AIDS e isso era uma doença provocada por conta das relações entre homens e aí começou a se verificar que, opa, peraí, não é só isso, existem outros aspectos muito mais graves que é a falta da condição sanitária na saúde propriamente compartilhamento de um compartilhamento de seringas que aí envolvia as questões sociais de envolvimento com drogas então nós vemos que caramba tem muitas coisas que a gente pode estar criando de discussão aqui que vão perpassar por todo esse caminho de gêneros de sociedade de legislação que demandam discussões e que se forem feitas essas discussões aí sim nós teremos paz com certeza e só para completar no momento em que a AIDS entrou nos lares dos casais heterossexuais foi um Deus nos acuda e aí a coisa ficou talvez mais palatável casais heterossexuais com AIDS opa o que é isso então se desnuda aquilo que você colocou fica no obscurantismo então nós temos que pensar que essa contribuição da discussão do que vem ser a heteronormalidade a heterossexualidade a homossexualidade a bissexualidade casais heterossexuais mas que eram bissexuais e aí parece que a sociedade foi pensando e isso foi pensando não olha a coisa não é assim nos quadradinhos como nós pensamos ou como um daqueles itens que eu mencionei no arcabouço dos estudos de gênero a normatividade essa é a norma aí você vai desnudando você vai tirando e mostrando realmente como essas normas foram forjadas elas foram criadas e nesse sentido no momento elas se desnudam e aí nós precisamos de ter não só a academia fazendo esses estudos porque a academia ela vai dar o aposte intelectual ela vai dar o aposte científico para que se discuta realmente essas questões e aí sim nós vamos para a questão da prática seja a medicina já discutindo a ressignificação corpórea a mudança de sexo é o direito pensando nesses 32 gêneros não é isso? a linguagem de gênero olha como é que você quer ser chamado então são são questões riquíssimas que nós temos que aproveitar para trazer para a discussão com aquele objetivo princípio a dignidade da pessoa humana esse é o nosso foco nós não podemos perder e aí nós vamos falar das diversas etnias nesse país dos migrantes dos refugiados dos filombolas que estarão também contemplados nessa discussão que fantástico e pensando a dignidade como a senhora disse é que essa nossa jornada aqui que hoje deu passos largos nessa discussão que a senhora nos permitiu temos aí a solidariedade que se envolve a solidariedade que acaba por nos possibilitar gerar ou dar condições muitas vezes a dignidade maior de algumas pessoas que são acometidas por algumas doenças em específico e aqui muito particularmente nós falamos do câncer como algo que acontece se evidencia na nossa sociedade mas que temos instituições que fazem o combate a esta doença e o GACS o grupo de apoio a crianças com câncer é uma delas e nós aqui temos a honra de poder parcerizar com eles a possibilidade da doação por parte de qualquer um por parte da minha parte da sua e da de tantas outras pessoas de fazermos doações que podem ser pequenas podem ser grandes podem ser a medida das suas possibilidades então se estiver nos acompanhando aí ou vira nos acompanhar em algum momento do seu lado aí seja no facebook seja no youtube tem um QR code aí bem evidente mira aí seu celular nesse QR code você vai ser direcionado direto a conta do GACS doe aquilo que for possível a você ah mas eu fiquei sabendo e estou só navegando pelo instagram acessa o meu perfil lá lá você vai ter também esse QR code lá evidenciado lá nos meus stories e você vai poder fazer a sua doação também então peço encarecidamente a vocês que tenham compaixão e pensem na dignidade que essas pessoas elas terão né com um gesto um ato seu aí de doação elas ficam muito fragilizadas num período de doenças né e doenças ainda todos nós ficamos né e doenças ainda como essas né o câncer eles demandam essa necessidade então por favor faça esse papel e professora quero muito primeiro agradecer essa sua participação enriquecedora brilhante né e eu diria vou contar um pouquinho né e aí vem aquele papel de quem quem gosta de fazer algumas pequenas provocações o quanto a sua veia de professora ela se fez nesse momento mesmo né com a primeira impressão ou aquela primeira sensação de um de uma certa insegurança por conta desse nosso meio tecnológico essa nossa vivência que está demandando novos aprendizados a nós que somos muito acostumados com presencial né mas ficou muito claro que a partir do momento que começamos e startamos esse nosso momento de aula palestra seminários workshops congressos né aí tudo acaba tudo vai por água abaixo e a gente se põe naquele papel que é o nosso de fato né tenho que agradecê-la demais por isso tudo né foram brilhantes as palavras que a senhora preferiu aqui os conhecimentos que nos permitiu adquirir né os esclarecimentos e eu gostaria que a senhora nos deixasse aí uma mensagem uma uma ponderação uma dúvida né nós professores gostamos de deixar dúvidas porque isso vai nos permitir né dar continuidade à busca do conhecimento né então gostaria que a senhora fizesse isso para nós eu já agradeci né professor César e ao seu convite e me preparei eu teria aqui uma série de dados né para conversar mas a gente sabe que que também se torna um pouco cansativo agradeço muito as pessoas que estão nos assistindo ou que vão nos assistir né e e colocar que é uma problemática é não vou nem dizer que é problemática mas que essa discussão ela tem que ser problematizada né no século XXI ela tem que ser problematizada à luz não só da ciência né e aí nós vamos contar com vários aparatos científicos né mas sobretudo né da dessa nova configuração das relações né que estabelecemos na sociedade se queremos construir uma sociedade de paz né lógico numa sociedade de paz vai implicar divergência vai implicar discussão né nós temos que partir para questões como a resiliência à diversidade né e sobretudo a tolerância né não é não é possível né é imputar né é é ideologias né é que são caixas de aprisionamento das mentes humanas né eu eu acredito que né é se nós ficarmos presos né a questões que talvez nós não conheçamos porque não discutimos ou que não temos a leitura suficiente então vamos né ver onde buscar né estes ensinamentos a cultura da paz ela implica o que né ela implica na tolerância ela implica nessa compreensão né de que cada ser humano ele é único e ele tem que ser entendido na sua na sua unicidade no momento em que você falou né da educação eu me lembrei né e aí eu tenho que trazer um pouco né também do direito comigo que sou apaixonada né pelo pelo direito né Rui Barbosa a nossa águia de área já dizia aos desiguais na medida da sua desigualdade né naquele momento em que ele coloca essa frase 1910 era simplesmente não era possível entender né então eu acredito que no mundo né que nós estamos vivendo de tantos embates ideológicos né de tantas contradições de um de uma discriminação exacerbada de um racismo exacerbado né com todas as etnias com o nosso próximo porque ele não é igual a mim né quer dizer para eu gostar de alguém ele tem que ser igual a mim né outra pergunta que eu também coloco né então a cultura da paz ela ela vai se fazendo né ela vai se tecendo ao longo das nossas relações ao longo da nossa jornada de dos companheiros e companheiras que nós encontramos né ao longo do nosso caminhar e que né vai nos dando essa sensibilidade né para cultuar né a paz eu né me solidarizo com né a sua causa você é é pensar num evento né e que esse evento possa ser revertido para pessoas né com necessidades tão especiais que são né as crianças né e é cada um de nós fazendo o nosso cadinho né eu digo um cadinho daqui um cadinho dali né para que né o mundo seja melhor né eu só tenho que agradecer e me colocar né à disposição para né alguma pergunta ou mesmo né se quiserem entrar em contato com o professor o professor César Augusto ele passa né o meu o meu endereço estou à disposição né eu sou uma estudiosa sempre né eu prefiro é é estar sempre refletindo sempre revendo né sempre reavaliando né do que né ter né uma uma visão às vezes extremamente ortodoxa e aí eu perco a noção de mundo né eu não vejo essa maravilha que é o cosmo e que nós fazemos parte dele vivemos um eterno aprender a aprender isso como já dizia Paulo Freire nosso grande mestre exatamente e aí com isso nós possibilitamos o desenvolvimento com isso nós nos possibilitamos seguir adiante não sendo sempre a mesma pessoa mudamos mudamos todos os dias não ficamos turbos de visão e com isso né nos possibilitamos um futuro melhor se nós enquanto sociedade né voltamos à questão do respeito da dignidade se nós nos voltarmos a isso primeiramente nos voltarmos compreendermos a necessidade disso muito provavelmente consigamos ser empáticos com o outro e respeitar seja ele homem seja ele mulher seja ele transexual seja ele o que ele quiser ser tem aquela frase que vem sendo muito dita lugar de mulher é onde a mulher quer estar mas eu poderia ampliar lugar de alguém é onde esse alguém quer estar quem esta pessoa quer ser cabe a ela e a nós cabe respeitar então grato demais por esse momento sim toda e qualquer pessoa que buscar contactá-la vou repassar e eu diria mais a senhora tá eu vou buscá-la muito mais vezes porque pra mim foi extremamente prazeroso e enriquecedor então vou fazer isso estou à disposição agradeço demais e a vocês que nos acompanharam a vocês que vão nos acompanhar saibam que essa jornada ainda tem muitos passos a serem dados e aqueles passos que ficaram pra trás que de repente você não viu não tem problema não acessa lá no youtube segue com a gente uma jornada que foi iniciada e que uau estou vendo que mesmo lá no dia 21 não vai acabar não com todo mundo aí pra gente estar realmente crescendo e crescendo mais tudo que a gente tem aqui por objetivo que é fomentar o conhecimento o autoconhecimento e o desenvolvimento pessoal e profissional um grande abraço pra todo mundo professora um grande abraço boa noite a todos e a todas uma ótima noite